Contato com a advogada integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia, bom dia a todos da Rádio Brasil Atual, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Tânia, ontem nós tivemos a declaração, a declaração não, a deflagração de uma etapa da Operação Sangria da Polícia Federal que investiga desvios na área da saúde envolvendo inclusive a alta cúpula do governo do Amazonas. Foram cumpridos 25 mandados judiciais expedidos pelo STJ e os policiais inclusive estiveram na casa do governador Wilson Lima que enfrentaria também o julgamento de uma denúncia no Superior Tribunal de Justiça. Como é que você viu a deflagração dessa operação nesse momento, Tânia? Bom, a deflagração dessa operação já estava mais ou menos divulgada, já havia inúmeras especulações a respeito dessa deflagração. Eu acho que a operação acontece em um momento interessante porque existe uma discussão em torno da CPI da Covid que tenta envolver governadores nessa discussão da CPI, porque o debate, a operação lá em Manaus, ela trata, no Amazonas, ela trata também de desvios de... É porque é sobre fraudes de licitação e desvios de recursos públicos durante a pandemia da Covid-19, então tem aí a discussão de desvio de verbas que foram enviadas para o Estado. De qualquer forma, é importante apontar que essa discussão, ela não envolve o debate como um todo da discussão sobre os governadores e as verbas federais para tratamento da Covid. Eu já estou adiantando isso porque certamente isso é um discurso que nota-se, já começa a aparecer e a ser abraçado pelo braço bolsonarista na CPI, que tenta demonstrar, olha, os desvios de verba para a Covid estão aparecendo porque existem operações sendo deflagradas agora que demonstram isso. Os desvios que tenham ocorrido no Estado do Amazonas precisam, de fato, ser investigados, serem trazidos aí a lume sobre o que são fatos e o que não são fatos, né? Então, os mandados de busca e apresenção foram cumpridos, né? Seis deles de prisão temporária, incluindo Manaus também teve gente presa em Porto Alegre e teve sequestro de bens, enfim, envolvendo, inclusive, o governador que vai, já foi anunciado, pelo presidente Omar Aziz, depor na CPI da Covid. E você... Não, Tânia, é que você toca nessa questão da CPI da Covid, né? E é óbvio que toda corrupção em qualquer canto tem que ser investigada, mas a gente já viu em outros momentos da história recente do país a instrumentalização de operações da Polícia Federal para fins políticos, né? E nesse caso específico, né? Essa operação, ela teve início no ano passado e teve essa etapa que, digamos, foi mais ruidosa agora. E os parlamentares da CPI da Covid, como você diz, eles focam muito, os parlamentares governistas, eles focam muito nessa questão da corrupção de governos de Estado, da suposta corrupção de governos de Estado e de municípios que teriam desviado recursos da saúde. Como, querendo dizer, olha, o governo federal deu dinheiro e esse pessoal não soube usar ou desviou, na verdade, é uma tentativa, né? Aquela questão estratégia, dissonância cognitiva, para não se cobrar do governo federal as responsabilidades que ele tem na condução da pandemia. Então, isso pode ser oportunizado, de certa forma, por esses parlamentares bolsonaristas na CPI, Tânia? Sim, isso, na verdade, já está sendo instrumentalizado, né? Como eu afirmei, isso é usado no discurso deles como uma tentativa de demonstração da tese deles de que, na verdade, o governo federal combateu a pandemia, enviou verba para os estados e que o problema foi dos governadores, né? O que eu estou pontuando é, assim, se está havendo uma instrumentalização da Polícia Federal para deflagrar essa operação nesse momento, isso realmente precisa ser melhor investigado e melhor averiguado, né? O governador Wilson Lima foi um governador que foi eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele não é um governador ligado à esquerda, ele, portanto, não é interessante para os próprios bolsonaristas, imagino eu colocá-lo como o exemplo maior do desvio de verbas por eles, aventada, né? A gente sabe que, na verdade, o problema da aplicação, ou melhor, da não aplicação de verbas federais para o combate da pandemia foi um problema do governo federal, todo mundo, hoje a CPI consegue deixar isso de forma mais clara em um processo, digamos, cronológico, como foi toda a atuação do governo federal, hoje já se tem uma noção de que, na verdade, existia uma intencionalidade do governo federal na gestão da pandemia, não era apenas estupidez, ignorância e incompetência, existia uma intencionalidade de provocar, de deixar que o vírus circulasse, contaminasse as pessoas para provocar uma imunidade de rebanho ao natural, que seria a maioria, uma grande parte da população contaminada, para gerar imunidade nas demais, no coletivo, a despeito dos milhões de mortos que seriam, que teriam, milhões de mortos que teriam ocorrido, não fosse a ação de governadores que foi, em boa parte, de contenção às ações do governo federal e que promoveram fechamento e restrições e medidas que, ainda, em alguma medida, fizeram uma contenção do vírus. E a narrativa dos parlamentares bolsonaristas na CPI, inclusive da própria base do bolsonarismo, é justamente de que os prefeitos e governadores com essas medidas restritivas, na verdade, prejudicaram o combate do governo à pandemia. Existe um processo de desresponsabilização nessa narrativa governista, como se a culpa de tudo fosse de estados e municípios, Tânia? É claro. A fala do presidente ontem foi isso. Desde o começo, tentamos proteger a população do vírus e a economia do país. Quando se sabe que o governo fez, na verdade, campanha para as pessoas não ficarem em casa, o Brasil não pode parar, uma campanha que não é assumida por ninguém, né? O Fábio Van Garten foi na CPI e disse que não foi da Secretaria de Comunicação. Nenhum deles assume a paternidade da campanha, uma campanha que foi oficialmente lançada pelo governo. O Brasil não pode parar. O presidente fez inúmeras manifestações, tanto em rede nacional, como nas suas redes sociais, pelo Twitter, falando da... criticando veementemente qualquer restrição, qualquer medida restritiva para conter o vírus. Então, isso foi uma política, se não for genocida, realmente não tem outro nome para nominar, né? Mas foi uma política que é diretamente responsável pelo número de contaminados e mortos que nós temos hoje no país. É inesorável. Então, esse discurso de desresponsabilização que tenta jogar para os governadores, o não uso do dinheiro, da verba pública que supostamente foi enviada pelo governo federal, é a tentativa de se blindar da responsabilidade que, na verdade, é do governo federal. Agora, Tânia, um outro fato que também chama atenção no governo de Jair Bolsonaro, pelo menos essa semana, foi a nomeação do general Eduardo Pazuello para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo federal. Pazuello participou de um ato político com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, inclusive a justificativa dele e do próprio presidente dizendo que ele não pode ser punido porque não era um ato político partidário, já que o presidente da república não tem partido, uma argumentação que assombra de tão estapafúrdia, mas essa foi a defesa dele e também a defesa pública feita pelo presidente, mas por enquanto não existe punição nenhuma para Pazuello e ele agora ganha esse cargo. Como é que você vê, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista prático também, essa nomeação do general? Bom, do ponto de vista simbólico, é uma afronta mesmo, as instituições, e nesse caso é uma afronta a instituição do Exército Brasileiro, porque houve falas dos generais de estrelas acima da dele, inclusive do vice-presidente da república, o general Mourão, dizendo que o general Pazuello descumpriu efetivamente normativas militares e que deveria ser responsabilizado e punido por elas, e ao contrário disso, ou oposto disso, o presidente da república o nomeia para um cargo no governo, após ele ter saído do Ministério da Saúde, da forma que saiu, sendo responsabilizado pela situação de caos em que ele deixou a saúde. Então é uma afronta ao próprio Exército, que vai ter que responder sobre isso, sobre qual é a verdadeira situação do general. Agora, do ponto de vista efetivo, existe uma preocupação sobre que papel é esse que ele vai desempenhar nesse cargo para o qual ele foi nomeado, que estratégias serão essas? Existe uma preocupação muito grande sobre o que foi divulgado pela mídia, sobre a relação que ele vai estabelecer com as polícias, com as bases das polícias no Brasil, e a gente está num momento, mais um momento muito tenso dessa atuação das polícias no Brasil. Você lembra que a gente precisa, antes de tudo, eu acho, falar um pouco quem é ou quem são as polícias no Brasil, porque os pesquisadores há muito tempo apontam com dados os graves problemas das nossas polícias, que contribuem para torná-las mais violentas e das mais letais do mundo, que vão desde as condições de trabalho, que são ruins, salário baixo, e a estrutura que é completamente anacrônica. Nós temos no Brasil duas metades de polícia que não formam uma polícia só. Temos a polícia que faz o enfrentamento nas ruas, que é a polícia militar, e a outra que investiga, que é a polícia civil. E a consequência prática disso é que, por exemplo, no crime mais grave que nós temos, que é o crime de homicídio, porque, enfim, tira a vida das pessoas, a solução da média nacional de homicídios no Brasil não chega a 10%. Um dos grandes fatores é a disputa que elas operam entre elas mesmas, entre a polícia civil e a polícia militar. E são duas polícias, a gente sempre associa a grande violência à polícia militar, porque é a que faz o enfrentamento cotidiano na rua. Mas a tragédia de Jacarezinho, o horror de Jacarezinho, já mostrou que a polícia civil e outros fatos anteriores, igualmente relevantes, já mostraram que a polícia civil é tão violenta quanto a polícia militar. Então, não faz diferença. O fato é que nós temos uma formação completamente anacrônica das polícias no Brasil, que os ciclos diferenciados são parte da produção dessa violência que elas oferecem à população ao invés de proteção. Então, só para finalizar e pensar aqui sobre o papel de Pazuello e essa suposta ligação com as polícias, você lembra que um ano atrás a crise deflagrada pelos policiais amotinados no Ceará já deveria ter jogado luz sobre esse problema, que era estrutural, né? A paralisação durou, já não me recordo direito, mas já durou mais de 13 dias, e eles atiraram contra um senador da República. Aquilo foi de uma gravidade tão grande que deveria já ter tido um... para, peraí, vamos repensar essa coisa toda, né? Porque os governadores verdadeiramente não têm ascendência sobre as suas polícias, como deveria ter, como diz a Constituição, né? Como dizem as normas. O exemplo da Bahia, lá na morte do miliciano, é um outro exemplo, né? Então, o exemplo recente agora da polícia de Pernambuco, que atirou, cegou dois manifestantes com bala de borracha, atirou até contra casas, jogou bomba contra uma manifestação absolutamente pacífica, é um outro exemplo. Então, existe uma movimentação que a gente não pode deixar de pensar de forma estruturante no interior das polícias, que tem a ver com o bolsonarismo militante, que tem a ver com essa pegada mesmo de dar sustentação a esse autoritarismo do governo Bolsonaro. Agora, a nomeação do ministro Pazuello, justamente diante desse contexto, quando se começa a falar que uma das missões estratégicas deles vai ser o relacionamento com as polícias, é absolutamente, institucionalmente preocupante. Agora, quando a gente fala das forças policiais, da falta de controle que você citou, que alguns governadores, ou talvez até todos, tenham sobre as suas polícias, a gente também tem que lembrar do papel do Ministério Público, né? Que é um papel constitucional, é de fiscalizar a ação policial. E o que nós vemos são vários episódios de repressão, de ação violenta da polícia, de ação ilegal das forças policiais no Brasil, que não são devidamente investigadas pelo Ministério Público. Existe, na sua visão, uma parte do sistema de justiça que também acaba sendo cúmplice desse tipo de ação, que é uma ação de violência, e que muitas vezes é uma violência de cunho político? Totalmente. O Ministério Público tem um papel institucional, você lembra muito bem, de fiscalizar a atividade policial. E o Ministério Público não cumpre com essa função de forma eficaz. Poderia citar uma lista imensa aqui, de resultantes da violência policial, que, nas quais o Ministério Público não agiu, e quando agiu por força de impulso da sociedade civil, acaba cozinhando os processos e, em pouquíssimos casos, os policiais militares, para citar os casos da polícia militar, que são mais evidentes, mais bombásticos, em regra, em casos raríssimos existe algum tipo de punição, você pega alguns membros do Ministério Público em alguns lugares do país, que se empenham para que essa punição, no caso comprovado, de erro mesmo, e de desvio de práticas de violência e afins da atividade policial, elas são provadas. A gente tem muitos, 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 muitos casos em que houve, ao fim e ao cabo, o arquivamento dos inquéritos, mesmo diante das provas de que a polícia militar, de que a polícia agiu de forma completamente desviante do que seria a sua função. Então, o Ministério Público, os sistemas de controle no Brasil, eles precisam todos passar por um processo de revisão, porque, efetivamente, se você pega os nossos mecanismos de controle, em geral, não apenas com relação à atividade policial, eles não têm funcionado, eles acabam indo para uma seara de arrumação, arrumação política, e eles não funcionam de fato. O Ministério Público não consegue fazer uma fiscalização eficaz da atividade policial, infelizmente. Assim como os órgãos de controle em geral, do Poder Judiciário, por exemplo, e do sistema de justiça em geral não funcionam, CNP, CNJ, nós temos realmente muitos problemas com os processos de controle das instituições no Brasil. Infelizmente. Tânia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer. Até a próxima. Prazer é nosso. Conversamos aqui com a advogada integrante da coordenação executiva da BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.